Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nessa bagaça de canal. Hoje eu estou aqui organizando os meus arquivos aqui do Final Cut. E recentemente o que aconteceu é que eu tinha um arquivo que tinha só menos de 200 GB de tamanho e ele acabou virando 500. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer os seus arquivos do Final Cut usar menos espaço. Então você vai dar uma limpada ali no projeto. E o que vai acontecer é que você vai deletar ali os arquivos que o Final Cut acaba criando. Mesmo você tendo apertado ali para não fazer o render no background, o Final Cut acaba criando os arquivos. Então quando você acabar de editar o projeto que você for ali armazenar, se a gente quiser fazer alguma modificação, não sei quanto tempo vocês seguram os arquivos, mas eu guardo para sempre e eu prefiro que ele gaste menos espaço. Isso não vai modificar seus arquivos original, a sua edição vai estar ali tranquila, você não vai perder. Esse aqui tem 229 GB, esse aqui eu coloquei o nome de Colorado porque eu não consegui lembrar o nome do casal e eles são do Colorado, então eu acabei colocando o nome do arquivo de Colorado. Eu vou abrir aqui. Se você ir aqui no Preferências e você estiver aqui em Background Render, eu recomendo tirar, a não ser que você tenha um computador muito devagar, só que você precisa ter bastante espaço no seu HD. Então como esse computador aqui é bem rapidinho e eu prefiro economizar espaço, eu tirei aqui e eu não tenho esse problema. Mas mesmo assim a Apple ainda faz uns Background Render dela mesmo. Se eu clico em cima do Colorado, que é todos esses projetos, eu vou aqui, aí eu coloco o Delete Generated Files e todos, até os que eu não estou usando, que se eu colocar aqui, todos os arquivos que eu usei aqui na timeline, que foi gerado, ele não vai deletar, mas eu quero deletar tudo porque eu quero só guardar. Esse arquivo aqui vai ser só para eu guardar, eu já terminei, já está entregue o projeto e tudo mais. Aí aqui eu deleto tudo. Então tinha 228 GB. Vamos ver quanto que tem agora. Tem 92 GB. Então tinha mais de 100 GB de arquivo que o próprio Final Cut criou. Então eu estava gastando muito espaço. Eu acabei adotando esse método aqui e eu vou fazendo em todos eles porque esse HD que eu estou mexendo ele agora, ele é um HD de 8 terra e eu já usei mais da metade dele. Enquanto eu tenho outro HD que eu jogo os arquivos sem estar no Final Cut, só o backup, caso aconteça alguma coisa com esse HD que eu perco, eu ainda tenho os arquivos para começar a editar tudo de novo, não perco tudo. Aquele HD é um pouco mais de 2 TB. Então esse HD aqui tem o dobro do tamanho à toa. Eu espero que esse vídeo aqui venha ajudar alguns de vocês. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima. Valeu e tchau. 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 Tchau.